Fique com o meu amigão Kaique E aí meu querido Belo? Um dos nossos palestrantes também No nosso congresso Kaique, fala um pouco aí o que você vai falar pra essa turma Belo, eu vou falar um pouquinho sobre Utilizar ferramentas do coach E usar essas ferramentas do poder de essência Como é que você traz a emoção do casal Como é que você traz a existência Tudo que ele tem pra falar internamente Ele joga isso tudo pra fora E você aproveita e grava tudo Beleza? Beleza Então sim, vai ser uma palestra muito esperada É um talento nato Kaique, amigo, profissional Grande homem, homem de Deus também Grande cara de família E vai estar com a gente Aí no nosso congresso Não perde, hein? Tamo junto gente, não perde Vamos lá